O arrebatamento, pelo que a gente conhece da Bíblia, se refere a um momento especial, futuro, que a igreja, os cristãos, os crentes em Cristo Jesus irão experimentar. Não sabemos o tempo quando isso vai acontecer, mas Paulo faz referência sobre isso, que haverá um momento em que nós que estamos vivos, no dia desse evento, seremos, de fato, arrebatados, ou seja, tirados da terra, para encontrar com o Senhor Jesus nas regiões celestiais, nos ares. Então, esse é o movimento de tirar uma população da terra, a igreja, isso simultaneamente ao redor do globo terrestre, no mundo inteiro, onde as pessoas serão levadas para encontrar com Jesus. Então, será essa segunda vinda de Cristo, no sentido de vir para levar para si aqueles e aquelas que o aceitaram como salvador. Sim. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo discorre sobre isso, ele fala que os mortos primeiro ressuscitarão, depois os que estiverem vivos nessa época serão arrebatados, tirados da terra, e corresponde à segunda vinda, onde a igreja, de fato, encontrará o seu noivo, que é Cristo, e a partir daí vem o reinado, o milênio. O milênio. No caso, é até interessante que o texto fala que o mar vai dar os seus mortos, é interessante isso, é a esperança da gente que tem a Cristo, né, Juliana? É ou o arrebatamento, ou se a gente falecer antes do arrebatamento, a ressurreição que se dará aí, né? Sim. Há uma outra passagem, se não me engano, do próprio Senhor Jesus contando, né, que um será tomado, o outro será deixado, e isso, então, é um evento, como existem já filmes, né, retratando esse momento, então, vai ser algo marcante na terra, né? Vai ser um espetáculo. E para ser arrebatado, não adianta ter carteirinha de membro da igreja, não. Não adianta. Você tem que ser nascido de novo, independente da sua denominação religiosa, você tem que ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente salvador, dizer, Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim, vem fazendo o meu coração morado, me arrependo. Você, tendo feito isso, tenha certeza que quando Jesus voltar, você vai ficar com Ele, não é isso? Exatamente. Bom, vamos lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.